Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixa seu gostei, comenta aqui também, eu amo responder o comentário de vocês. E aí, a gente tá com essa toalha na cabeça, hoje vamos fazer uma finalização testando a escova-polvo. A minha mãe me deu, na verdade eu pedi pra ela comprar, né? Ela me deu. Ó, aqui, ela pagou aqui na minha cidade, ó, pelo menos o que ela comprou foi 12 reais. Não sei como que tá o preço por aí. Eu tava muito ansiosa pra testar ela, já fazia tempo que eu queria vir testar ela com vocês, mas hoje que deu certo, né? Então, ó, ela é assim, pra quem não conhece, né, a escova-polvo, ela é desse jeito aqui, ó, quando ela me deu, eu coloquei o negocinho dela aqui. Uma vez eu vou conseguir abrir, senão eu vou ter que pedir pro Ymir abrir. Deixa eu ver. Tem um negocinho, gente, que o negocinho dela abre. Só que eu não lembro como que abre. Peraí que eu vou abrir, deixa eu ver. Deixei ela aqui pra vocês verem, ó, aqui no cabo dela. Ó, tem um negocinho assim, ó, aí abre, ó. Rapaz, eu não consegui nem abrir isso aqui, ué. Tinha aberto, aí, ó. Aí, o negocinho tá aqui dentro, ó. Aqui é mioco pra você guardar o negocinho aqui dentro mesmo, mas é difícil abrir, gente. Achei difícil. Ó, eu vou pentear, né, eu vou desembarassar ele sem e vou colocar isso aqui, porque eu quero ver como que fica com fitinhas. Tô meio atrasada pra ir pra igreja, gente. Tipo, não tô muito tempo que eu moro perto, mas eu queria muito gravar pra vocês. Então, eu vou gravar, né, vou dar uma secada e vou vir mostrar pra vocês. Quero ver se eu seco pelo menos 90% do cabelo pra vir mostrar pra vocês, né. Deixa eu pegar um negócio aqui pra eu colocar os fios em cima. Gente, pra quem me segue, né, lá no Instagram, eu tava de cabelo liso, fazia tempo que eu não usava cabelo liso. Então, agora como que eu lavei, eu quis vir gravar esse vídeo pra vocês porque eu tava muito ansiosa. Ó, eu gostei dela pra desembarassar o cabelo. Achei que ela desembarassa bem. Não vou usar produto novo, tá? Tem bastante produto ainda pra usar com vocês. Mas esse daqui eu já conhecia. É o creme para pentear caixas dos sonhos. Que é esse da embalagem roxinha. Então, ó, eu vou espalhar no cabelo. Ó. Vou espalhar no cabelo primeiro. Aí eu venho só espalhando, só. Gente, esse cheiro desse creme é maravilhoso. Eu amo muito. Então, passa bem, né, no cabelo. Tá vendo que eu conduzir uma piranhinha aqui pra prender. Eu vou ali pegar uma piranhinha e já volto, tá? Vou pegar as piranhinhas. Bom, eu vou finalizar do jeito que eu gosto. Tá? Ó, o que que eu vou fazer? Vou separar aqui, meio que a franja. Tem que fazer assim, gente, porque eu não sei muito bem onde que é a minha franja, não. Franja, né? Porque meu cabelo tá crescendo muito. Tá quase tudo igual de novo. Mas só que quando que eu dei uma parada no cabelo esse tempo atrás, não tá na hora de cortar ainda de novo, não. Demorou um pouquinho. Eu vou começar, gente, a tomar uma vitamina de cabelo. A minha mãe mandou manipular na farmácia, sabe? Na oficinal. Aí eu conto pra vocês. Eu vou ver se eu consigo usar ela certinha. E... Conto pra vocês. Meus amores, eu prendi aqui. Ó, vou dividir o cabelo no meio. Vou prender essa parte de cá. Aí, gente, eu vou passar bastante gel nele pra ele ficar definidinho. Definidinho. Pra gente ver como que vai... Né? Como que vai funcionar, ó. Tem dois negocinhos aqui pra você colocar, gente. Ó, eu vou colocar no de baixo mesmo. Como que é isso aqui? Nem eu sei qual que é isso aqui direito, gente. Ele encaixa aqui, santo é Deus. Aí vai colocando nos buraquinhos, né? Gente, eu nunca... Mexi. Eu tô deixando pra usar aqui com vocês. Ó, encaixou, ó. Ficou assim, encaixei no primeiro aqui, ó. Então vamos lá, ó. Eu vou fazer como que eu sempre faço, ó. Daqui eu vou pegar só uma mecha. Vou passar mais creme. E vou fazer. Vou fazer isso tudo pelo cabelo, tá? Vou deixar aí acelerado pra vocês. E agora... Música... Tchau, tchau Tchau, tchau Meus amores, vindo aqui finalizar pra vocês Não consegui chegar no 100% Mas eu amei Deu um volume que meu cabelo não tem Tipo, sozinho Olha isso Eu amei Bom, como que vocês viram, né Eu usei com a mão aberta Talvez com a mão fechada não dê tanto volume Mas, gente, eu amei o resultado O que você achou? Deixa eu ver pra gente, vocês verem Nossa, eu amei, amei, amei Olha isso aqui, ó o volume tá esse cabelo Meu cabelo não é volumoso de jeito Quando seca, assim, meu nó Eu amei Indico muito O meu cabelo, gente Pra quem quiser saber Aqui atrás ele tá um pouco molhado ainda O meu cabelo Ele é um 2C com 3A Acho que é isso, né Vai ter o 2C e 3A Acho que é Ele é misturado, sabe Ele não é nenhum nem outro Ele é um pouco misturado, sabe Olha isso Gente, me achando, né Eu amei, 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 amei Espero que vocês tenham gostado O vídeo foi rapidinho Só pra mostrar pra vocês Eu testando E, ó Aprovadíssimo Deixou um volume muito bom No meu cabelo, eu amei Sempre Eu sempre É... Opito, né Pra ter o cabelo volumoso Mas meu cabelo é muito fino Dar volume, né Mas eu amei O jeito que ele ficou Olha atrás pra vocês verem Amei, amei, amei Bom, espero que vocês tenham gostado Um beijão E até o próximo vídeo